Recebidos da empresa MFM Produções da cliente Maria Keyla. Estou abrindo aqui a caixa da MFM Produções, dos frisadãos que eu comprei com a Lorena. Quero agradecer a Lorena, ela mandou tudo direitinho, os frisadores e eu estou bastante satisfeita com os produtos. Então vamos lá, eu comprei esse molde de silicone, que é para girassol, esse também, esse aqui de copo de leite, esse outro de margaridas. Foi bastante coisa que eu comprei, vou afastar aqui a caixa. É o girassol colombiano, até coloquei já o nome aqui, para eu saber de qual peça é. Então eu coloco sempre os nomes, né? Para saber de qual flor é. Aqui é o girassol colombiano. A tulipa cacau. Aí eu tenho aqui a cépula do girassol. Também tem o lírio sabiana, né? Duas peças. Aqui é a folha da gérbera realista. Veio também a folha gabriela. Esse aqui é a folha silvestre tropical. Esse outro é um girassol muito bonito. Eu comprei três modelos de girassol, né? Porque eu gosto bastante de girassol. Comprei também a folha do girassol. A folha da tulipa, né? A tulipa cacau. Aqui é a margaridas conjugadas. Aí veio esse outro molde aqui, né? Que eu comprei. Veio também a gérbera realista. A folha gabriela, o tamanho pequeno, né? Tive essas folhinhas aqui. Aqui de folha era inglesa. E tem outros aqui que eu coloquei dentro da cacau plástico, né? Que é o kit verão. São várias folhas do kit verão. E veio também o molde da pinha. Aqui estão todas as peças, né? Lembrando que todos vieram bem embalados, bem emplastificados, né? Bastante plástico, bem embalado. Eu que tirei os plásticos, né? Antes de fazer os vídeos, pra olhar cada peça. Então, eu tô bastante satisfeita com os frisadores. E agradeço demais aí a MFM Produções. E a vendedora Lorena, né? Representante aí da empresa MFM Produções. Obrigada. Amei os frisadores. E você quer adquirir as suas peças da empresa MFM Produções? Dá um oi no meu WhatsApp que eu mando o catálogo pra vocês. Faça o orçamento sem um compromisso, tá bom? Amei. Tchau, tchau.